Eu vou prestar uma homenagem nessa noite Eu te encontrei a luz Chama, tá bom? Eu te encontrei a luz Eu te encontrei a luz Me surja de caminho Me põe na mão Eu te encontrei a luz Chama, tá bom? Eu te encontrei a luz E quando sai de mim O coração Eu te encontrei a luz 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 Obrigado.